São mais de 500 mil passageiros indo e vindo todos os dias no transporte coletivo em Goiânia e região metropolitana. Com esse tanto de gente, muitos criminosos aproveitam para praticar vários tipos de crimes. Para evitar que os delitos aconteçam, a polícia militar realiza a operação Malha Fina. O baterão de terminal atua em todo o transporte coletivo de Goiânia, principalmente nos nossos 13 terminais da grande capital e também nas 19 plataformas do Eixo. Os crimes mais registrados são furto e roubo em grande parte contra mulheres e idosos. Por isso é importante se atentar a algumas medidas de segurança. Normalmente o furto, principalmente de celular, ele ocorre nesse momento do embarque e desembarque em horário de pico. Por quê? Há um grande tumulto, muita gente ao mesmo tempo. Então nessa hora que o cidadão vai embarcar, ele toma mais cuidado ainda que esse objeto dele, principalmente o celular, né? Se possível a mão está em cima, porque eles agem em quadrilha de três, quatro, e um vai ali esbarrar, vai empurrar, vai chamar a atenção da vítima e ela não vai perceber que ficou sem objeto. Durante dois meses de operação, a polícia militar já constatou a redução de 60% das ocorrências de roubo e 68% dos registros de furto. No final de semana, um homem foi preso suspeito de uma série de roubos em terminais da capital. Ele usava um canivete. O homem já tem várias passagens pela polícia, inclusive homicídio. No começo dessa semana, mais um suspeito foi preso pelo batalhão de terminal. O homem estava com 10 cartões clonados e um roubado. O preso também já tem histórico criminal. A gente conseguiu fazer mais de 300 TCOs de arma branca nos últimos dois meses. Esses objetos, tesoura, punhal, faca, dentre outros, quem está portando ele, normalmente ele está portando na cintura, então bem intencionado ele não está. É utilizado para fazer crimes de roubo, principalmente, rixas, normalmente causa lesão corporal em outros usuários de droga, normalmente está portando esses objetos, e também para cometer crime de furto no caso do indivíduo que foi preso semana passada furtando fiação. São 90 homens do batalhão de terminal fazendo policiamento em 13 terminais e 19 plataformas aqui em Goiânia. Mas o trabalho não fica só aqui. Os policiais também estão dentro dos ônibus. E o trabalho também é contra o assédio. A vítima sofrendo algum tipo de abuso dentro do ônibus ou até nos terminais, procurem a equipe da Polícia Militar. Se não encontrar, também a gente tem o grupo BRT Seguro, que todos os colaboradores da RMT-6 estão incluídos. E com certeza eles vão acionar a equipe da Polícia Militar o mais rápido possível. A tecnologia tem ajudado a prevenir crimes e atuar em situações de flagrante. No mês passado foi criado o grupo BRT Seguro, que foi cadastrado e incluído nesse grupo todos os colaboradores da RMT-6, seguranças e todos os policiais do batalhão de terminal. Então a integração nesse grupo é muito rápida. Qualquer suspeita, qualquer crime que acontece, no grupo a gente consegue ter uma resposta imediata. Quem ganha com a presença da polícia nos terminais, plataformas e ônibus é o usuário do transporte. A senhora gostou de ver a polícia? Amei! Por quê? Porque a gente se sente mais seguro, né? É claro que Deus é que protege nós, mas com eles aqui ficou dez. A população tem que valorizar a polícia. Nós precisamos desse pessoal aqui. Esse pessoal está sempre nos apoiando, nos ajudando e combatendo contra a bandidagem, né? A gente precisa de efetivos policiais cada vez mais ativos, não só nos terminais, mas também em toda a cidade.